Bom galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que a gravação do vídeo ficou meio ruim porque eu gravei com bits baixo, eu fui lembrar disso no final do vídeo, cara e eu já tinha gravado mais ou menos umas 1 hora e meia, quase 2 horas de vídeo então ficou com a qualidade um pouquinho abaixo, no próximo vídeo vai tá com a qualidade normal de novo e era isso, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo aí que vocês querem ver, né? Tamo junto, galera! Passou reto, sei! É, passei reto Não sei o que que é isso, você vê o cara arrumar, fica a bala, velho Cara, esse cara tá por aqui, Guti Claro que tá, mas como é que mata o cara? Tem nada Ah, eu tô com a 12 louco aqui, hein Uhum, quero ver se eu matasse a 12 Não tem nada O zumbi tá agrado aqui, ó Foi você? Foi em mim, pô! Foi? É você ou o cara? Onde tá esse tiro? O cara tá... Onde o cara tá? Onde eu passei reto? Aham Mas embaixo ou em cima? Embaixo Acabei de entrar aqui agora Você tá onde? Eu tô embaixo Atrás O cara me acertou um tiro, velho Eu tô em cima... Cadê esse cara? Desceu um soco nele Peraí, Guti, eu matei você, cara Eu que matei Não, foi não Foi, eu tirei agora de 12 Mas eu... Ah, velho É, eu tirei de 12 em você Eita, porra Você tá com o negócio vermelho? Não, eu tava atrás, cara Eu mirei nele Mas ele correu? Não, eu mirei nele e você entrou na frente Mas ele morreu? Então, não sei Eu tenho que voltar lá pra ver Eu só caí, não morri não Não, só caiu? Tô aqui, então Ah, para Que foi você que me matou É Eu atirei no zumbi Tá me matando, pô Me acertou um tiro Agora eu morri O cara tá aqui ainda O cara tá no chão, velho Ele tá no chão? Ele tá no chão O zumbi tá batendo lá Você vai catar o loot dele Ah, meu Deus Era um cara só, Gude? Era um cara só Mas ele atirou duas armas diferentes? É, trocou a arma Ele atirou com a duas Com a outra arma lá Vem aqui que eu tô no mesmo lugar Vamos te matar aqui Porque eu cheguei ali perto agora Alguém falou comigo Ele morreu É, alguém falou alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá Não escutei direito o que ele falou Ah, tá Deve ter o outro aí, então Então Ó, os zumbis saiu todos correndo aqui Ah, vai ter mais Ah lá, ele tá matando o zumbi Tem um cara matando o zumbi Tem um cara matando o zumbi É, o colega dele Achei ele Tá aqui em cima, Gude É difícil você acertar o tiro E aí, só tem duas balas, né? Não, tem bastante bala Só que é só dois tiros Não, tem que parar Ele tá machucado Ele tá machucado, velho Matei Ah, tem outro aqui agora Tem outro Outro? Outro, é Vai morrer, velho Vai morrer Se correr, vai morrer Melhor parar Voltei Matei os dois Matei os dois Só vem agora, Gude O difícil é chegar aí, velho Só perfeito Que aí é local Da galera chegar Dois Deslute Não, cata o zumbi Calma aí Que tá foda Um monte de zumbi, cara É a gente que tá na delegacia, né? É, eu vou morrer pra zumbi Ah, não acredito Eita, meu Deus do céu Eu não tô acreditando que eu matei os caras No escuro ainda Se esconde aí Nossa, foi mal Eu atirei bem na sua nuca, velho Foi bem Não, mas o cara O cara tava apontado pra mim também Por isso que eu achei que foi ele Que não apareceu Que o Fiji na hora que eu atirei Pum Aí você caiu Aí eu falei Ah, acertei o Gude Avis não que você ia chegar Se não Eu vou picar bala Você é Gude Tô de verde A mulherzinha de verde Cabelo curto Vou beber água aqui Você que tá correndo? É Vem cá, vem cá Ah, é na frente Então, vem atrás Aqui tem o seu corpo Ah, o cara me matou aqui mesmo, velho Você tava onde? Não, e essa arma aí? Sua? Aham Fica comigo Não, pega aí Eu tava aqui, ó Eu tava aqui, ó Aí na hora que eu fiz assim, Gude Eu falei Pronto, vou matar Aí você botou a cabeça na frente Tá doido, velho Ó, o loot do cara tá aqui em cima Aqui, ó Ah, um cara aqui E aí? Morreu Achei que você tinha morrido Não, matei o cara Veio na faquinha É o mesmo cara, pô É? Aí Ó, veio outro, né? É você? É eu Fecha É o cara voltou Buscar o loot Aqui em cima aqui, Gude Já pega a 12 aqui, ó Caraca A 12 tá aí E a munição tá aí Tem colete aí Tem um monte de coisa O carinha vai dar uma facada, rapaz Uma pedrada Ele tá com a pedra na mão Vou voltar aqui no meio de eletro Pra ver se eu encontro alguém, mano Ó, tem um cara lá na frente, ó Vamos dar um susto nele, velho Tem nada, tem nada Ó, ó, ó Tem nada Tem nada, tem nada Tem nada Quer que eu drope mais coisa? Dropa aí pra gente ver Dropa aí, dropa aí Dropa aí Vou ter munição pra você ver Você tá sozinho? Tô sozinho na segunda Na fila, lá em Balota Nas casinhas Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Caralho Pode pegar essas coisas aí, mano Pode pegar essas coisas Ô, tá suave Vai lá, vai lute aí, mano Tem bastante coisa aí Deixa ele ir embora, né, mano Não vou zoar o cara, né, velho Aqui em eletro Aqui no centro Tem bastante gente, mano Então dá pra fazer Uma zoeira da hora aqui É, você truma com um cara Com uma doze, mano Não tem muita opção Se você tiver pelado É se render, né, mano Ó, se liga no cara, ó E correu, velho, olha Me dá um lé, velho Me dá um lé, mano Me dá um lé, velho Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Vai ficar até com olho Isso aqui, mano O cara não para, velho O cara se assustou comigo ali, mano Achei que ele ia me bater, velho Eu ouvi uns tiros Mas não sei se foi daqui, mano Tá com cara de ser embalota Vou dar uma passada aqui Pra ver se tem loot Daqui a gente vai passar Embalota, velho Galera, se vocês ouvirem Barulho de cachorro aí Que hoje minha rua aqui Tá foda, velho Os cachorros Tá brigando tudo aqui, mano Ó, tem um zumbi Morto recentemente aqui, ó Aí, viu? Ah, filha da mãe Foi em mim o tiro, velho De onde foi? Ah, foi aqui que ele atirou, mano Filha da mãe Vai derrubar Ah, o cara lagou, mano Filha da mãe, velho Ah, não acredito, velho Vou morrer Seis cortes Ah, velho Eu tinha ouvido os tiros, mano Eu sabia que era daqui, ó Eu vou cair Muito corte Ah, o cara me ferrou todo, velho O cara me lascou todo, mano Não vai dar, mano Tô sangrando muito Agora passa o carro do O carro do ovo, mano Aqui, ixi, olha lá Ah, mas eu matei o cara, velho Vou tentar pegar meu loot lá, mano Tamo chegando aqui, mano Cem metros Ah, esse cara deve ter chegado Primeiro que eu, mano Ah, eu tava com seis cortes também Não ia ter como Eu chegar no corpo Eu não sei se vocês estão ouvindo Tá tendo um som aqui no fundo, mano Agora o vizinho resolveu Ligar o som Ah, agora tá uma maravilha Vamos torcer Porque esse cara não tenha pegado meu loot, mano Parece que não, hein Não, não pegou não, velho Aí sim, ó Na calça, aí na mochila Que susto, caramba Vamos ver o que ele tinha Ah, ele tinha um MP5, mano Valeu O cara tinha bastante coisa, velho O cara tinha bastante coisa, mano Valeu Obrigado, mano O que que tem nessa panela aqui? O cara voltou aqui, ó Olha ele aqui Se identifique, mano Se identifique Você que matou aqui, aquela hora? Não, não matei ninguém, não Como que é seu nick? Como que é seu nick? É, Leonardo Tá armado, mano? Você tá armado? Eu tenho pouca munição O que que você tem aí? Dropa aí pra me ver aí, mano Vou assaltar você Só vou ouvir, só Não vou levar nada, não Só dropa aí Só pra me dar uma olhada, só Só pra me certificar, tá ligado? Só vou pegar essa munição de dois Só, beleza? Certo Tá jogando sozinho? Pode pegar essas coisas aí É que esse cara aqui acabou de matar eu, velho Eu vou ter que buscar meu loot, tá ligado? Sim Falou? Não dá É, mano, assustei agora, hein? Achei que era o cara, velho Achei que era esse cara que eu estou já o ônou? Não dá pra ver nada, gente Porque você não fazia ela, assim, não dá pra ver nada